Música 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 Eu sou muito feliz, porque é a primeira vez que eu venho na posessão, eu sou muito feliz, e eu sou muito feliz. É verdade que você veio na posessão? Você tem a impressão de pessoas que estão aqui na posessão? É extraordinário. Eu não posso explicar, mas é realmente extraordinário. Todo mundo está na praia. Eu acho que é muito bom. Normalmente, se você tiver um mensagem que você quer dizer, principalmente para o mundo que não quer dizer com a insegurança, dê-nos o que você quer dizer. Você quer dizer a praia ou a praia, você não precisa fazer. É isso aí, nós estamos comendo, Mme Veja. Nós temos outros filhos comendo. Nós precisamos falar com ela. Para dizer-nos, para ter a impressão de possessão, dê-nos o que você quer dizer. Bom dia, minha sônia, bom dia, minha família, minha mãe. Eu sou muito feliz de estar aqui com nós. Porque é como normalmente, nós estamos aqui, mesmo que nós estamos aqui. Então, eu sou muito feliz de estar aqui com nós. E para mim, eu sou uma boa possessão. Mas, mas, malvitavelmente, nós não podemos gostar de possessão. Porque nós estamos aqui com todos os mundos. Não podemos falar com todos os mundos. Mas, nós estamos aqui com todos os mundos. Efectivamente, nós estamos aqui com todos os mundos. Se você tem um problema de segurança, se você... Bom, se você tem uma palavra, você vai falar agora, você vai nos lembrar. Então, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai falar agora. Você vai falar agora de frustração, de situação, você vai fazer isso. Rádio Telepiti, meu marido, eu agradeço. Eu agradeço. Que te agradeço para a benediction. Eu vou abrir a mão de mão de mão de mão. Eu vou abrir a mão de mão de mão de mão. De maré a Haiti, com aза都是 ele. De maré a Haiti, com aры***. De maré a Haiti, com a Santaчики. De maré a Haiti, com a bai***. De maré a Haiti, com a bai***. De maré a Haiti, com a bai***. Se você, boaorrência, grande jovem lá. Se você sempre seu cristão lá. Vamos também, Sarah, 10 departamentos, Pia. para dar a paz, para dar a segurança, para dar a solidariedade, para dar a tete juntos na nossa palavra. Pítula, a Crição do Senhor. Amém! Amém! Amém. Inmancibre, abripper, vale, meus favor. Inmancibre, abripper, inflexibre, cance, perdoe, gritito. No santo, no veo desangunis puerto, anço, cance, 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 Amorim, às vezes amém, não é الوiezer Amorim, às vezes amém, não é alça Amorim, às vezes amém, não é alça Amorim, às vezes amém, não é alça É o sé e o limite dos Amém. 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 Só o que está, é malé e a fim A mãe daquilhê, só o que? Lé, bebo, bom! A mãe daquilhê, a mãe é sempre malé e a favor A mãe daquilhê, só o que? A mãe daquilhê, só o que? Você não sabe falar, não? Meu pai! Quem tem a vontade de começar? Quem tem a vontade de começar? Nós não sabemos! Você não sabe falar, não? Minha professora, é uma pergunta? Quem tem a vontade de começar? Quem tem a vontade de começar? Quem tem a vontade de começar? Não, não, não! A questão do que? Você não sabe falar, não? Você não sabe falar, não? Não! Sim, eu não sei falar, não? A mãe daquilhê é bem, mãe A mãe daquilhê, não? Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém, amém. 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 Chassem Satan, longe de nós, ao nome de Jésus. Saint Benoît, chassem Satan, longe de nós, ao nome de Jésus. Suplique à Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez son enfer par la vertu divine. Satan et les autres esprits malins, qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Non, 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 grâce à Dieu. Le arrive pour nous rentrer dans la caie, non? Frère Marc-Somio. Je vous le dis, il y a presque 6 heures. Je vous le dis, tout le monde prend la direction de la caie. Person ne l'a pas arrêté dans la rue. Nous vous le dis, merci à la police nationale. Nous vous le dis, merci à tous les médias qui l'a. Merci à la mérie de Pau Prince. Merci à TPTC. Merci à la Croix Rouge. Merci à tout le monde à la Ronde Badè qui travaille pour que belles processions soient réalisées. Merci à Mme Myriam Blanchard qui prépare Chalant, Dadou, Frère Lucnet. Merci. Merci à tout le monde à la Ronde Badè. Pour nous rentrer dans la caie, non? Nous faisons une belle procession. Tout le monde est bien passé dans nos Jésus. Le moment arrivé, la police a fait un petit temps encore sur place pour qu'elle nous évacue. Jusqu'à présent, nous faisons 10 sur 10. En pile, en pile, en pile, sécurité. Nous dis, bon Dieu, merci. Parce que tout le monde est passé. J'en te souhaiter le passé. Mais est-ce que nous ne jouons pas à la musique, non? Si nous jouons à la musique, nous ne jouons pas à la. Eh, m'apprenons ça. Pas à jouer en yen. Allez, vous allez, vous allez. Allez, vous allez. À qui le bon si vous avez commencé? Oui, Jésus. Est-ce que le fini? Oui, il fini. Nous nous avons pris un tré, la caie nous. Grâce à Dieu, tout le monde est bien passé. Nous avons la prière pour que nous tous nous rentrons en bien. Sous protéksion, bon Dieu. Si nous avons un feu d'artifice, nous n'avons pas besoin de faire. C'est que le monde prend plaisir. Nous n'avons pas besoin de faire. Si nous avons un feu d'artifice, c'est que le monde prend. Vous allez dire, Maman, merci. Mais nous tous, entretant, nous en avons pris un tré, la caie nous. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!